Olá amores, tudo bem com vocês? Pessoal, no primeiro dia, né gente, oficial da primavera, eu não poderia deixar de compartilhar com vocês 5 perfuminhos da minha coleção que eu acho que super combina com essa estação do ano. É aqueles perfumes, gente, pra você ficar perfumada, elegante ao mesmo tempo e pagando pouco, gente. Quem que não ama, não é? Antes de eu mostrar, gente, os perfumes pra vocês, vou falar qual batom que eu estou utilizando, porque eu sei que vão me perguntar, tá? Porque tem esse tom de marrom, assim, bem bonito, mas infelizmente, gente, não tem mais nome esse batom aqui, ó. Porque os meus, gente, são bem antigos, né? Então não tem mais o nome pra mim falar pra vocês, tá? Mas mesmo assim, eu resolvi mostrar, porque eu sei que vocês vão me perguntar, né? Mas assim que eu descobrir, gente, qual o nome daquele batom ali, eu deixo aqui em outros vídeos, tá bom? Falando pra vocês, tá? E o primeiro perfume, gente, que eu vou compartilhar com vocês é esse daqui, ó, o Tabu Romance, gente. Que vem nesse frasco com essa cor rosa, né? Que eu acho tão bonitinho, gente. E é aquele perfume baratinho pra você se perfumar, ficar cheirosa, sabe? É elegante e super combina com essa estação do ano, gente. Fala aí pra mim, quem é que gosta da primavera, gente? Eu amo, né? E esse perfume aqui, gente, ele é delicioso, sério. É aquele perfume, assim, bem romântico, sabe? Bem meigo, que eu gosto muito. O cheirinho dele, gente, de rosas. Eu acho que tem frutas aqui também, mas não sei identificar pra falar pra vocês, tá? O que eu mais sinto é rosas, com um fundinho adocicado, levemente atalcadinho, que é uma delícia. Eu gosto desse frasquinho, acho bem bonitinho, eu só não tenho paciência de ficar, gente. Olha, rosqueando isso daqui, né? Eu preciso comprar um borrifadorzinho, que eu vou transferir um pouquinho desse perfume. Pra mim conseguir, né, utilizar com frequência. Porque eu não tenho muita paciência de ficar mexendo aqui nessa tampa, não, tá, gente? Mas se falando da fragrância, é uma delícia. Eu super recomendo esse perfuminho aqui, gente. Tanto é que eu já desapeguei dessa fragrância. E eu tive que comprar novamente. Porque eu senti uma saudade, eu senti uma falta de utilizar esse perfume. E é super baratinho, gente. Eu acho que vocês encontram aí, por menos, tá, de R$10,00. Algumas pessoas vão olhar lá na prateleira. Não vai dar muito créditos. Mas assim, gente, pode apostar. Porque, na minha opinião, vale super a pena. De verdade. Não tem aquele alto... Como que eu posso falar? Aquele super desempenho na pele. Mas ele fixa ainda muito bem, gente. Por cerca, assim, de umas 4 horas, tá? Ele só não vai ficar projetando. Vai deixar rastro, tá? É aquele perfume mais elegante. Mais romântico, sabe? Mais segunda pele. Mas vale muito, muito a pena, tá bom, amores? O próximo perfume, gente. Que eu vou compartilhar com vocês, né? Vai nessa linha de perfumes também mais meigos. Mais românticos. Igual o Tabu Romance, tá, gente? Que é esse daqui, ó. Luisa Brunet Radiance da Avon. Olha que frasco mais lindo, né, gente? É bem simples, mas lindo ao mesmo tempo. É aquele perfume baratinho, pra você ficar perfumada, elegante. E pagando pouco também, gente. Esse perfume aqui, o valor dele é super acessível, tá? É aquela fragrância romântica, de mulher delicada. Aquela mulher que gosta de estar bem arrumada. Que gosta de ser notada, tá bom? Mas, ao mesmo tempo, não gosta de incomodar por conta ali da sua fragrância. É um perfume delicioso. Um floral, assim, maravilhoso. Eu sinto na saída dele, gente, ele levemente frutal, tá? Por conta, assim, da bergamota, da pera. Mas aí, conforme o perfume vai evoluindo, ele vai ficando levemente atalcadinho. Eu acho que por conta ali da flor de violeta, da íris. Eu sinto rosas nessa fragrância, mas não vem descrevendo na pirâmide olfativa desse perfume que contém. Mas eu sinto, tá? Com o fundinho adocicado, gente. Pensa num perfume gostoso. E eu acho que pra usar na primavera, você vai arrasar com essa fragrância, tá bom, amores? Ele não vai fixar muito bem, tá? É aquele perfume que você tem que reaplicar, mas não me incomoda, gente. De maneira nenhuma, viu? Super recomendo o Luisa Brunet Radiance. E se falando, gente, na Avon, eu não poderia deixar de indicar também esse daqui, que é o Pur Blanca, gente. Nem todo mundo se agrada dessa fragrância, né? Você tem que gostar de perfumes florais, porque aqui as notas florais são bem evidentes, tá bom, amores? E é aquele floral branco, tá? Eu sinto muito rosas brancas nesse perfume. Eu acho ele muito elegante. É aquele perfume fresquinho. Na minha pele, o desempenho dele é maravilhoso. É aquela fragrância limpa, confortável. Que eu amo, gente. Amo, amo, amo demais. É aquele perfume que dá aquela sensação de pessoa limpinha, que acabou de sair do banho. É perfeito, tá? Fora assim, gente, que é super baratinho. Eu acho que eu paguei nesse perfume aqui, gente, na época, tá? R$26,00, uma coisa assim. Mas isso quando vem na promoção, gente. Eu sempre espero promoção, tá bom? É porque quem não gosta, né, gente? Pagar pouco, eu amo. A gente economiza pra comprar outros cheirinhos, né? Então, eu não poderia deixar, gente, de indicar esse perfume aqui. Fala aí pra mim se você conhece o Pur Blanca. É um super clássico, né, gente? Aí, da marca. O próximo perfume, gente, que eu vou compartilhar com vocês é de Aboticário, da linha Capricho. Foi um perfume que eu conheci há uns 12, 13 anos atrás, tá? E só agora, gente, eu voltei a comprar esse perfume e percebi que a fragrância, pelo menos assim, se falando em fragrância, continua a mesma coisa de antes, gente. Que é esse daqui, ó, o Capricho Day, gente. Pensa num perfume gostoso. Eu usei ele essa semana, gente. Nossa, eu não estava muito bem, pra falar a verdade pra vocês. E quando eu borrifei esse perfume, gente, mudou o meu dia. É aquele perfume alegre, sabe? E eu acho que super também combina pra estar utilizando agora na primavera. Eu já até borrifei ele aqui no meu pulso. Ele tem uma saída frutal, sabe? Eu sinto muito evidente a mandarina, né, que é a tangerina, com fundo adocicado. Mas é muito evidente mesmo, gente. Mas aí, conforme o perfume vai evoluindo, ele tem um buquê floral tão gostoso, tão luminoso, tão radiante, que eu sou apaixonada. Muito bom. Ele tem flor de íris também, mas não deixa o perfume assim muito atalcado, não. O que mais eu sinto destaca é essa mandarina misturada, gente, com esse buquê floral, com fundo adocicado. Fantástico, gente. E ele me chamou muito a atenção, porque é um perfume muito alegre. Ele, assim, ele clareia o seu dia, ele muda o seu humor. Então, por isso, eu resolvi compartilhar, tá? Essa diquinha aqui pra vocês. E pra estar utilizando agora na primavera... Eu ia falar no inverno. Pra estar utilizando agora na primavera, gente. Meu Deus, vale super a pena, tá bom? É vendido na linha Juvenil, gente. Mas perfumes não tem essas coisas de idade, não, tá? A não ser que seja uma criancinha, né, gente? Se é uma criancinha de, vamos supor, de 7, 8 anos, 9 anos, até 10 anos. Usar um perfume, assim, de adulto, eu acho que não combina muito, não, né? Mas, tirando isso, gente, perfumes, na minha opinião, não tem muito de idade, não, tá? Nem de gênero também. Então, fica essa diquinha aqui pra vocês, tá? O capricho de, gente, de Obotique, gente, que eu vou mostrar, né? E compartilhar. É esse daqui, ó. O Alma de Flores, gente. Meu Deus. Olha que frasco bonitinho, né? E meigo, gente. Esse daqui é um clássico, né? Quem nunca ouviu falar nos sabonetes Alma de Flores, né, gente? E a fragrância, gente, do perfume, da Colônia, na verdade, é o mesmo cheirinho do sabonete. Ele tem um floral, gente, gostoso, com fundo adocicado e meio assabonetado. Que é delicioso, gente, esse perfume aqui. E é super baratinho, tá? Eu acho que eu paguei nessa fragrância menos de 20 reais, gente. Então, assim, vale muito a pena. É claro, assim, que ele não vai ter um ótimo desempenho, que vai fixar o dia inteiro, que vai deixar rastro, tá? Mas pra aquele dia que você não quer usar um perfume muito forte, eu gosto bastante. Principalmente, gente, no domingo, à tarde. No domingo, gente, eu gosto de almoçar. Depois do almoço, gente, demora um pouquinho, toma aquele banho bem relaxante, né? Coloca uma roupa, assim, bem despojada. Eu vou assistir um filme. Então, eu gosto de usar esse tipo de perfume, gente. E pra usar também agora na primavera, é fantástico, tá bom, gente? Esse daqui, ó, o Alma de Flores. E você vai pagar pouco, vai ficar perfumada, cheirosa, elegante, gente. Perfeito, tá? O Alma de Flores. Fala aí pra mim, gente, se vocês conhecem essa fragrância e se vocês utilizam, tá? Deixa aqui nos comentários que eu vou amar saber a opinião de vocês, tá bom, amores? Então, essas são as minhas indicações. Eu espero muito, gente, que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa suas indicações aqui pra mim também, tá, gente? Que eu sempre amo saber a opinião de vocês, tá? Super beijos, fiquem com Deus e até a próxima!